E a Câmara Municipal da Praia reagiu às declarações do líder do MPD, que no jornal de campanha de domingo disse estranhar que 37 obras da idilidade estavam paradas, não obstante a disponibilidade de sempre do governo em financiar as obras da autarquia. Respondendo a Ulisses Correia e Silva, o vereador do urbanismo disse que a disponibilidade do governo deixou de existir no dia em que a Câmara passou para as mãos da Francisco Carvalho. Samilo Moreira reafirma que as obras do Praia estão realmente paradas porque nesses cinco meses de governação não receberam um centavo do governo, ao contrário do que acontece com a Câmara de São Miguel, por exemplo, que recebeu um aval do Executivo no valor superior a 27 mil contos para obras no município. Obras separadas, precisamente, porque tem financiamento. Obras que estão de Câmara, de Praia, de Governo, que entregam um cento. A Câmara anterior faz um empréstimo de 88 mil contos, avançam com obras, inclusive as obras de Praia, que deviam ser financiadas para a Câmara, com a de campanha. Então, essa conta, mas que o governo nunca está a ganhar, mas que o governo ganha, mas tem tantas físicas de dinheiro, essa paga a banca, esses são os seus problemas. Só que não ganha a eleição. Dessa não ganha a eleição, que entra um cento na conta de Câmara. Portanto, sem mentira, o primeiro-ministro manda prova, transferência feita de Praia para a Câmara de Praia. Eu tenho 37 obras que eu falo, é que é 37. Eu não acho exame corrente cedo, não acho assistente dos contratos. Eu acho estranho, mas 37 em frente da obra, para, arrependo mesmo, temos que ser na eleição, não tem empreiteiro que a minha senha é. E não tem nós obras de avançamento, não tem Câmara de Praia que a separada. Eu não mando fazer levantamento, topografo, só em Maninto, não é tudo em costa de Praia, que é a obra que devia ser feita há muitos anos, pois eu não consigo criar muros, quando tem sombado. Eu não faço levantamento de muitas zonas para a obra em avanço. Agora, não tem que fazer obra, mas tem que fazer avanço de redor. Fazer obra, paga empreiteiro. Porque lá naquela Câmara, ele vai saber o que acontece. Portanto, empreiteiros, também não tem que pedir. Se Câmara de Praia bloqueia, quer sair, quer ser uma Câmara de Praia bloqueia. Não é dias que o governo da Câmara de São Miguel da Vale, pode fazer obra de praia, de 28 mil conto, coisa do gênero. Portanto, que liga essa preocupação. Tesouro que tem dinheiro, que houve necessidade de Câmara de São Miguel da Vale, pida a Vale de Câmara para fazer obra de praia. Agora, você tem dinheiro para São Miguel, que tem que dar, vamos imaginar, para a Câmara de Praia.